Olá pessoal, família! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Olha o vídeo massa de hoje! Os melhores pinotes do YouTube, galera! Não esquece de se inscrever, deixar aquele like e também comentar, tá? Não segue a gente no Insta! Vai lá agora! Começa a seguir! Tem que ter muita coisa boa por lá! É isso aí, família! Bora pro vídeo! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Caiu! 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 Ali, tá ali, tá ali! Tá escondido um mato! Tá aqui! Tá aqui! Vai! Volta! Volta! Chivão! Vai atrás dele de moto! Vai atrás dele de moto! Vai atrás de moto! Vai atrás de moto! Vai atrás de moto! Vai atrás de moto! Deixa ele cansar! Vai atrás dele de moto! Vai atrás do moto! Vai atrás dele de moto! Aí, tudo! O que é que você correu? Senhor O que é que você correu? Não, senhor, tava desesperado, o moleque não parou Fala com a mão pra trás que eu vou te algemar É o seguinte, a moto, senhor, não é minha Certo O moleque correu, porque ele ficou apavorado E por isso que eu corri também, senhor Você entendeu, senhor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá na moto com nós Vamos lá na moto com nós É o seguinte, senhor, calma aí, senhor Vamos lá Tô calmo, mano Vai lá, chevão, que eu levo as motos aos poucos Calma, senhor Deixa a moto aqui, pessoal, tá na moto Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá levantando a moto, mano Tá levantando? A moto é da mina A moto é da mina A moto é da mina A câmera é o seguinte, senhor Pegou de quem? Pegou lá no tabuão Pegou quanto? 1.500, senhor Você acha que pagar 1.500 essa moto vale 1.500? Então, só que a moto é B.O., acho que a moto é B.O. Não, você acha não, você sabe O que, ó, o moleque falou assim, não, mano Quem que comprou? A mina que comprou, senhor, fui junto com ela comprar Vocês dois É, nós dois Quem que é essa mina? A mina... Ela é da onde? Ela é da quebrada, senhor Quebrada? Da ali do Rei da Caipirinha Tem quantos anos essa mina aí? Essa mina tem 17 Você já caiu no quê? O meu B.O.? É O que que você caiu? Eu caí no 180 de moto Continua roubando moto ainda, né, não? Não, não estou roubando moto, não, senhor Oi É... foi pelo número do motor, tá? Anota a placa aí Pera aí É 8289 É uma fã vermelha Isso 460 vermelha Isso mesmo É produto de roubo, tá? Tá, tá bom Vai lá Vai lá Vamos jogar malanda Oi, joga malanda Eduardo! Eduardo! Vitoria, sai! Vitória, sai! Vitori, olha o roteirinho 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 Vim também, eu vou terminar Abandonou a motocicleta na vila, que é sério? Vai sair, Eduardo, de mordida, vai a pé, que é sério? Vai sair, Eduardo, contigo Indivíduo de moletom, jogou capacete, que é sério? Tudo bem, Eduardo? É sério? Não tem nenhum medo, não tem nenhum medo Vim, dê que pronto Páximo, dê que aí Nesse lugar Páximo Eu estou dando atenção de Deus Os jogadores do time Vem, vem, vem Deita, deita Calma, calma, calma Jada, jada, jada Vem cá, vem cá Vira, vira, vira Olha aí! Olha aí! Olha a contenção aí! Brassão! Não vai nada com a roca! Não vai nada com a roca! Vá pra fora! Tá? Que? Qual que é a ideia da moto mano? Vamos conversar agora, qual que é a ideia da moto? Pode puxar! Por que você vai sair, São Leandro? Pode puxar! Vocês não vão arrumar nada, filhão! Vocês passam mal, viu? Eu não confio! É, sem novidade! Olha aí, ó! 22, ONU 05, 19 horas e 43. Não vai nada ficar! São Leandro Zona Yeah, I just wanna be bad